Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Dentro do Ring. E esse ano, um pouco diferente, a gente está ao vivo aqui no Innovation Pay. Então, ele passa a ser aberto para o público. Vale lembrar que esse estúdio é patrocinado pela Keytech, aqui o nosso querido Felipe, uma empresa especializada em infraestrutura tech para crédito, banking, pagamentos, cobrança, e tudo mais que você precisa para oferecer serviço financeiro. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre um assunto que muito interessa para as fintechs, a internacionalização, que hoje é um passo natural para as empresas financeiras que desejam expandir seu alcance e explorar novas oportunidades num cenário global cada vez mais dinâmico. Com certeza, encontro esse espaço, pois o sistema financeiro brasileiro é um verdadeiro exemplo internacional de eficiência. Além disso, a digitalização dos meios de pagamento certamente deve favorecer ainda mais esse processo. Boa, e para nos iluminar com um pouco de conhecimento aqui, a gente tem a honra de receber a Mariana Canteiro, que é CEO e cofundadora do Banco Útil, e também diretora da AB Fintechs. E aí, Maria, como vamos? Olá, pessoal. Obrigada. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer o convite da Vint. Já estou emocionada aqui com essa apresentação do Felipe. Espero que a gente consiga contribuir muito aí nesse bate-papo rapidinho, mas que com certeza vai agregar muito aqui para o público. Estou achando a estrutura do evento fenomenal. E já avisei nosso pessoal do marketing que para o ano que vem é para colocar o evento na cota de patrocinador. Olha só. Já vamos sair daqui e fazer uma reunião. Já começamos com o compromisso público. Falou, está falado, né? É isso aí, Maria. Bom, vamos lá. A gente sabe que por alguns anos as Fintechs brasileiras estavam muito focadas no mercado local, mas esse cenário tem mudado cada vez mais. E muitas delas, especialmente as que estão na área de blockchain, passaram a competir com um bom nível de igualdade com startups internacionais. E talvez um dos nossos principais diferenciais seja justamente a eficiência do ecossistema financeiro no Brasil e do fato que a nossa população é uma das mais dispostas do mundo no que diz respeito a experimentar novas tecnologias de pagamento. Então, Maria, quais você diria que são os principais benefícios e desafios de internacionalizar uma Fintech nesse cenário? Bom, Alê e Fê, já estou íntima, tá? Eu vou começar falando por que eu estou aqui. Porque quem é a Marian Canteiro? O que ela está fazendo aqui em um evento super renomado como o Innovation Pay? Falando de internacionalização de Fintech. Eu sou CEO e co-founder do Banco Útil, como o Felipe comentou, e comecei esse ano no BN2324, na cadeira de diretora executiva da BFintechs, que é a Associação Brasileira de Fintechs. O Banco Útil é uma carteira digital, somos uma Fintech, que está revolucionando a forma como as empresas pagam, principalmente, tributos. Então, a área financeira das empresas ali no Brasil sofre uma dor tremenda com a relação convênio-governo e bancos. Então, o Banco Útil tem uma solução aí, somos líderes de mercado nesse segmento de pagamentos para, principalmente, facilitar o pagamento de impostos das empresas. Então, a gente tem um propósito muito forte, muito alinhado com a história da nossa empresa, de fazer diferente, de trazer ali para o mercado uma solução, um produto, um serviço que não tenha, que não exista. E falando um pouquinho de... E que resolve uma baita dor, né? Uma dor tremenda, uma dor tremenda. A gente é uma carteira digital B2B, Então, a gente resolve ali a dor das empresas que, muitas vezes, para a pessoa física, passa um pouco despercebido, né? Embora a gente sinta um pouco dessa complexidade, às vezes, quando a gente vai, por exemplo, renovar um passaporte, tem ali uma taxa para ser pago num banco exclusivo. Então, a gente, desde o início, a gente começou... O Banco Útil tem quase quatro anos de existência, mas a nossa trajetória como empresa, ela inicia muito antes na área de tecnologia, principalmente na área fiscal. E aí, a gente acabou entrando na área financeira por uma demanda dos nossos clientes. Então... Olha só, então, fintechizou a partir de demanda de cliente. Demanda de cliente. Um cliente nosso que não tem conta, multinacional, que não tem conta no Banco do Brasil, né? Um banco tradicional, não pode ali, por uma questão de política interna da empresa, ele falou, como que eu pago esses tributos? Como que eu pago... Faço determinados pagamentos? Então, a gente enxergou ali junto com esse cliente uma dor e, a partir daí, a gente transformou num serviço e depois num produto e escalamos aí para o mercado. Hoje, a gente já atende mais de 900 empresas. E fintech é cool, né? Então, é hype. A gente vê ali de 2010 a 2020 um boom de fintechs, né? Toda empresa pode ser fintech e a maioria das empresas estão sendo fintechs. A gente já vê aí mais de 10 anos esse movimento, né? Vários unicórnios, um mercado bastante aquecido. E quando a gente fala de sistema financeiro brasileiro, quando a gente fala de fintechs, a gente não pode deixar de lado, a gente não pode esquecer do nosso órgão regulador, que é o Banco Central do Brasil. Então, a gente teve ali um passo muito importante no nosso sistema financeiro brasileiro, que a gente tem que se orgulhar muito, que foi o nosso regulador olhar para o cenário ali, até então, concentrado em grandes bancos e fazer uma abertura ali, aumentar a competitividade através das IPs, instituições de pagamentos e da SCDs. Então, a partir do momento que, para você, empresa de tecnologia, desenvolver uma solução e colocar essa solução no mercado, você não precisa somente ser uma instituição financeira, ter a regulação ali de um banco propriamente dito. Então, existe uma homologação, junto com o regulador, o Banco Central, das instituições de pagamento e da sociedade de crédito direto e as ITPs, enfim, que facilitam essa entrada das empresas ali que de verdade querem fazer essa revolução. E é isso que a gente tem visto desde então. Então, as empresas, elas estão nesse movimento, né? Ah, eu tenho uma ideia. Eu costumo falar que a ideia sozinha não vale de nada. Então, a gente precisa muito mais do que ter ideia. Ter ideia é fácil, né? Todo mundo tem ideia o tempo todo. Mil ideias o tempo todo, né? Operacionalizar a ideia é que é difícil, né? E a gente aqui no Brasil, nós brasileiros, a gente tem essa facilidade. Eu diria que é uma facilidade. A gente tem muita criatividade, porque a gente tem um cenário econômico, né? Falando de cenário financeiro fraude, de todos os lados. A gente estava comentando de alguns aqui agora com o Care Code. Do PIX. Do PIX pelo Care Code. Então, a gente tem essa facilidade de ter a criatividade e conseguir operacionalizar essa ideia. Então, a partir do momento que a fintech está bem estabelecida, que ela tem ali a sua solução aprovada, validada pelo mercado, não demora muito e ela já pensa na internacionalização, né? Já brilha os olhos, ela fala, eu quero ganhar o mundo, eu quero percorrer esse caminho. E, de fato, é um caminho promissor. É um caminho onde, principalmente nós aqui, fintechs brasileiras, estamos sendo muito bem vistos e aceitos pelo mundo, né? Eu falo que eu tive uma experiência esse ano numa missão de fintechs no Reino Unido e eu fiquei surpresa como o Reino Unido olha e aprova ali e dá valor mesmo. A gente está com uma moral alta lá para soluções de área financeira, né? Não é à toa, a gente tem alguns grandes marcos aqui no Brasil que a gente tem que se orgulhar muito. Normalmente, o brasileiro não se orgulha muito de nada do que é nosso, né? Mas, no segmento financeiro, a gente tem alguns bons marcos que, por exemplo, o PIX, né? A gente fala também muito de Open Banking que agora é o Open Finance que a gente acabou copiando do Reino Unido e hoje o nosso sistema de Open Finance ele é muito mais amplo, muito mais robusto do que o próprio sistema de Open Finance do Reino Unido. Então, a internacionalização está ali batendo na porta, as fintechs enxergam e essa necessidade, essa oportunidade, ela é real, mas a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala de vou levar minha fintech para outro país e aí a gente vai comentar aqui durante a nossa conversa qual que é o momento, o que eu preciso fazer, quando que eu sei que é a hora. Eu acho curioso porque geralmente quando você fala de internacionalização a partir do Brasil, você vê em vários segmentos tecnologia ou o ecossistema brasileiro ainda devendo um pouco em relação ao ecossistema nos Estados Unidos ou alguns países de ponta da Europa mas o sistema financeiro é diferente tanto em termos micro, fintech é fintech quanto em termos macro a gente tem um regulador super para a inovação, tem o PIX que é premiado globalmente, etc. Então, quando você sai do Brasil para fora a partir do Brasil como fintech você está acostumado a APIs mais fáceis de usar, sistema financeiro integrado, mas também a todas as dores de empreendedor brasileiro que é complexidade de tributo, você tem uma casca maior por ser brasileiro que em outros países talvez com uma regulação mais simples ou com uma vida até tributária mais simples não estão tão acostumados então você vai mais preparado para coisas que aquele outro país ainda não está tão não está tão evidente para ele, né? Isso, isso aí. A gente, isso que você falou, Fê, é muito importante porque a gente aqui no Brasil tem esse sentimento de brasileiro, né? Tudo que é nosso é pior a gente não valoriza nada do que a gente tem e aí quando a gente tem uma dinâmica aqui de sistema financeiro brasileiro e pensa num outro país a partir daqui para um outro país a gente imagina que lá vai ser melhor e não necessariamente porque a gente tem um cenário super positivo do nosso regulador eu não diria facilitando mas aberto orquestrando, né? Exato, regulando, né? Porque a regulação ela existe ela é pesada mesmo para as IPs mesmo para as SCDs a regulação ela existe ela tem que ser cumprida e ela é pesada, né? Ela precisa existir o tempo todo até para garantir compliance garantir segurança e aí quando a gente pensa num outro país a gente imagina que lá vai ser melhor que lá vai ser mais fácil e não é por aí, né? A gente precisa analisar muito estudar muito o mercado para não ir com uma régua muito alta uma expectativa e frustrar e tempo é dinheiro, né? Sim, com certeza E pensando aqui quais são os mercados que tem mais promessa para empreendedores brasileiros ou que tem mais familiaridade com o ecossistema nacional que é uma via mais rápida de internacionalização eu quero expandir legal quero expandir para onde e por quê? Tá alguns pontos que a gente precisa entender aí nessa frase eu tenho uma fintech vamos imaginar um cenário que eu tenho uma fintech aqui brasileira e um cliente meu normalmente é o que acontece a gente ali no nosso networking na nossa rede de contatos ah, mas aconteceu com a gente eu já tenho uma área financeira tão automática no Brasil e eu multinacional levei isso para outros países dentro de casa e eles querem entender como que o Brasil consegue ser tão automático a área financeira financeira tão primeiro mundo e levar isso para outros países vamos internacionalizar não é bem por aí a gente precisa ter um trabalho muito grande ali de mapeamento de validação de testes de entender o cenário se conectar com hubs que fazem essa conexão lá na BFintechs por exemplo a gente já tem alguns que fazem esse tipo de trabalho então a gente seleciona algumas Fintechs que estejam dispostas primeiro a conhecer a abrir ali o modelo de negócio é abrir o modelo de negócio e entender como que funciona a dor que ele resolve aqui naquele país ou às vezes não necessariamente a mesma dor mas que tem a ver ali muito com o business da empresa então eu acho importante nesse momento de olhar para um país e falar esse país é promissor fazer um estudo fazer uma análise procurar se conectar com hubs que existem para isso os consulados de outros países aqui no Brasil é muito importante porque ele vai te colocar em contato com agentes públicos com agentes privados com o próprio regulador do outro país é essencial porque a gente não sabe como que funciona lá a gente tem uma ideia a gente ouviu falar e mesmo nessas a gente dá o nome de missão é uma imersão ali de vários dias onde esses hubs de inovação levam ali várias fintechs de várias vertentes para fazer reuniões participar de eventos muita informação chega mas ainda quando você precisa afunilar muito vale a pena você contatar empresas locais então principalmente empresas brasileiras que já estão nesse mercado e aprender muito pelo que não deu certo então todo mundo gosta de falar do caso que deu certo mas é importante a gente olhar e perguntar também sobre o que não deu certo qual foi o insucesso por que aquilo aconteceu e aí falando de um mercado específico é o Reino Unido eu estive lá pessoalmente eu já imaginava que a receptividade ia ser muito grande a abertura do governo para as fintechs brasileiras é muito grande mas eu fui surpreendida positivamente eles estão com um investimento muito alto de investimento financeiro de recursos ali de estrutura física financeira para as fintechs brasileiras irem para lá soft lending lá sim e tem um porquê tá Fê eles querem o Reino Unido ele quer ser o principal maior centro financeiro do mundo ah que vale então eles pretendem alcançar esse posto e eles não estão medindo esforços então para a área financeira então falando de fintechs aqui assim bem superficialmente tá pessoal cada fintech cada segmento né dentro da área financeira precisa avaliar muito a fundo o mercado mas eu falaria de um de um de um cenário muito positivo para Reino Unido e aí Reino Unido não só Londres né é todo o Reino Unido mesmo eu acho que que está bem promissor eles olham valorizam é muito a fintech brasileira então a gente estava lá com várias delegações e quando percebiam que era brasileiro vinham muitas pessoas conversar falar pedir opiniões trocar a gente como sistema financeiro é open banking né open finance e o PIX a gente está sendo super bem visto super referência é mundo afora né não só lá mas acho que mundo afora estamos na crista da onda na crista da onda dá para surfar também nos países que estão adotando sistemas similares ao PIX porque você já tem uma solução meio preparada para embarcar essa tecnologia né é e o PIX aqui no Brasil foi uma eu falo que foi um divisor de águas assim foi um marco né porque ele surgiu ali para substituir DOC TED né o pagamento instantâneo mas não adianta só ter a solução ela precisa ter aderência né e foi assim uma aderência primeiro ali das pessoas físicas impressionante nem o próprio Banco Central tinha dimensão né esperava ali ter um sucesso tão grande né é o pagamento preferido dos brasileiros já e agora as empresas já estão começando também a substituir as TEDs pelo PIX então dentro de empresa ainda era algo mais conservador né ah eu já tenho tudo automatizado no meu RP meu RP ele comunica com o banco fazendo TED então esse movimento do PIX ele já está indo para dentro das empresas também sim cara você vê PIX em tudo você vê PIX embarcado em boleto você vê PIX embarcado no crédito você vê PIX embarcado em qualquer coisa você já consegue inserir uma tecnologia para processar instantâneo ali o pagamento e essa velocidade eu acho que é uma coisa a qual a gente brasileiro agora está super bem acostumado mas os outros países demoram três dias uma semana para compensar o pagamento é uma coisa que o fluxo de caixa ali tem muito menos previsibilidade sim e o que você falou da gente ficar mal acostumado a nossa régua vai subindo então a tecnologia vai ter que dar conta agora da expectativa exigente os clientes as pessoas como um todo nós aqui consumidores a gente vai ficando cada vez com a régua mais alta então eu vou fazer uma compra online hoje eu não quero esperar o dia seguinte para chegar o produto em casa eu quero no mesmo dia e aí a gente precisa ter uma fluidez no fluxo de pagamentos segurança 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 e compliance é uma questão muito importante então eu acho que até por isso o Brasil ele tem tem sido bem visto aí na questão de internacionalização das nossas fintechs startups como um todo porque conforme aumenta a velocidade do pagamento instantâneo então a gente tem ali muita agilidade da transação acontecendo num problema de fraude num problema o dinheiro ele vai errado para a conta errada a fraude ela acontece mais rápido então a gente precisa monitorar tudo isso o tempo máximo que o Bacen estipula para você fazer antifraude no Pix é de 100 milissegundos em 100 milissegundos eu preciso varrer o teu celular teu comportamento fazer todo todo o scan eventualmente até abrir um reconhecimento facial e live para você mexer a cara aqui e ver com você mesmo 100 milissegundos eu tenho para fazer tudo isso porque eu não posso prejudicar a tua experiência é muito rápido e aí a gente a gente vê nessa nesses 10 anos aí da fintechização muitos bancos digitais chegando trazendo ali principalmente os mais jovens aderindo muito rápido não vou me entregar a idade aqui por favor mas quem quem não é tão jovem acaba tendo no início um pouco mais de resistência mantendo ali o banco tradicional mas o banco digital ele entra numa velocidade mas não deixa de lado a segurança não deixa de lado o compliance então eu acho que aconteceu está acontecendo e é natural que a gente continue nesse movimento de mudança cultural mesmo então a gente vê ali muitas pessoas com mais idade que não sabiam o que era uma conta digital mas eu não tenho aquela agência física que eu preciso ir se der algum problema pra onde que eu ligo não existe não existe mais nada disso e a gente muda uma cultura então isso é muito legal se a gente parar pra analisar o cenário que a gente vive hoje eu acho que é um marco acredito muito também que o Open Finance à medida que ele vai evoluindo a tendência é claro que a jornada ali do cliente a jornada ela tem que ser fluida ela não pode travar ter algum problema porque aí já cria aquela resistência então acho que tem esse desafio é muito dado é muita coisa ali que as instituições financeiras de pagamento que estão dentro do Open Finance precisam analisar e comparar a gente tem que comparar o dado corretamente não adianta a gente saber ali que o Felipe ele tem uma conta de 100 reais com uma empresa de telecomunicação mas a gente não sabe se é internet se é consumo de celular então a gente precisa abrir o dado para a gente conseguir cada vez mais trazer soluções de acordo com o perfil daquela pessoa para fazer sentido então eu acho que eu lembrei de um assunto importante que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui Ale sobre as experiências de pagamentos internacionais então eu acho que é o cross border então eu acho que é um assunto da vez e tem muita oportunidade assunto quente depois da taxação das comprinhas do Aliexpress verdade das comprinhas abaixo de 50 dólares 20 e alguns por cento e acima de 50 dólares 92% salvo engano na porcentagem aqui então o assunto está bem está bem quente está chegando em todas as camadas ali de stakeholders até quem não é muito por dentro da área financeira mas gosta de fazer compra está tendo que está sentindo as minhas brusinhas estão ficando mais o brasileiro é tão criativo que ele dá um jeitinho de passar por isso também burlar isso também mas a questão do pagamento ali entre diferentes países ela é uma oportunidade e existe ali muita demanda na mesa então as fintechs elas podem devem explorar muito esse assunto é um assunto que está super em alta que é super importante e que mudou também todo um modo de consumo das pessoas então a gente vê por exemplo falando do câmbio quando a gente vai fazer uma viagem internacional antigamente a gente precisava ir no banco conversar com o gerente fazer a troca da moeda em papel espécie convocar o dinheiro debaixo do sapato porque você vai pegar um aeroporto lotado exato todo um evento era o dia de converter o câmbio e hoje não hoje a gente consegue baixar o aplicativo de uma carteira digital de uma fintech que faz a conversão do câmbio na melhor taxa inclusive melhor taxa do que os bancos tradicionais e você consegue fazer o pix para essa carteira digital faz a conversão do câmbio leva esse cartão ou coloca ele na sua carteira no celular no Apple Pay enfim e faz os pagamentos então é uma mudança muito positiva e com muita oportunidade então a gente tem que se orgulhar não dá para deixar eu acho que a gente vai chegar num nível de sofisticação que você vai ser capaz de querer comprar um celular numa loja lá de Miami nas suas compras você vai conseguir fazer um Binal Peleira pelo Brasil com crédito brasileiro sem IOF sem taxas e transações direto por aqui só nessa só nessa variação e situação de de câmbio né mas eu tenho uma pergunta aqui que eventualmente não está exatamente na nossa colinha mas me atiçou muito a curiosidade que é olá a gente tem um sistema financeiro super avançado Brasil país com proporções continentais a gente tem uma alta adoção de novos produtos e serviços financeiros precisa internacionalizar se precisa internacionalizar quando que eu sei que putz agora eu saturei esse meu mercado nível nacional e é melhor eu ir para outro país do que criar uma oferta de valor acessória que é o meu negócio principal depende eu acho que o precisa internacionalizar a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar numa modinha hype né então achar que porque um cliente falou eu queria que fosse automático aqui no outro país da minha companhia Brasil virou um case ou a gente começa a ver um movimento de muitas empresas indo e a gente nem sabe o que de verdade está acontecendo a gente precisa tomar muito cuidado com o marketing que as empresas fazem em cima disso porque o marketing ele é poderosíssimo ele está aí para isso desculpa aí como profissional de marketing foi mal ele está aí para isso a gente tem que entender que nem sempre deve fazer parte ou tem que fazer parte da sua fintech da sua empresa aqui no Brasil então eu acho que ter os pés no chão qual que é o momento da minha empresa se eu tenho hoje capacidade de ter uma equipe e aí eu falo uma equipe não sei se é uma equipe de 10 mas pelo menos uma, duas pessoas com possibilidade de largar o dia a dia aqui da Operação Brasil e estudar o mercado lá fora e aí para qual país eu vou eu vou para o Reino Unido porque eu vi lá a Mariana falando ou eu vou para os Estados Unidos porque eu vi o Felipe falando não a gente precisa ir a fundo então ter tempo ter dinheiro porque fazer essa parte de pesquisa de mapeamento é tempo e dinheiro então ter bons profissionais estudando se primeiro a dor que você resolve hoje no Brasil ela vai resolver no país que você escolheu ou no país que você estudou uma dor de tributo com piscofins uma dor de consignado de FGTS o Brasil ele é um dos piores ele é um dos piores na questão tributária então não necessariamente eu vou para o Reino Unido eu vou para outros países e eu vou ter problema ali para resolver o cara vai pagar um e você está pronto é exato acabou o teu negócio então a gente precisa ter essa maturidade eu acho que quando você tem a disponibilidade de pessoas para investir tempo nisso estudar e trazer dados concretos e você entender que existe uma dor então eu acho que tem que ser a dor o primeiro passo eu identifiquei que existe o problema e eu tenho a solução vamos fazer acontecer ali o contrário não e aqui no Brasil é a mesma coisa eu desenvolvi um produto ali ele brilha no escuro agora eu vou colocar para o mercado comprar não funciona assim principalmente nos tempos que estamos hoje então há muitos anos atrás a gente tinha ali os produtos os serviços financeiros sendo desenvolvidos pelos bancos tradicionais e a gente não tinha escolha então ou era aquilo ou não era hoje não então cada vez mais a gente consegue ter serviços personalizados de acordo com a nossa necessidade então é essencial no meu ponto de vista que exista um problema para ser resolvido então eu não preciso internacionalizar eu não preciso ir procurar um país que compre o meu produto mas eu preciso ir para um país desenvolver um produto para resolver a dor local e aí a gente tem que levar em conta muitos aspectos né cultural então de repente a gente até tem um problema lá para resolver mas a gente tem um problema cultural que vai ser uma barreira eu não vou conseguir entrar tão fácil eu vou ter uma resistência eu vou ter às vezes até um preconceito mesmo que isso não vai alavancar o meu negócio lá fora a questão do idioma é muito importante então por mais que ah eu domine o inglês a gente precisa entender da cultura e ter um nativo principalmente na área comercial que vai lidar ali com os clientes com o mercado business né área de negócio como se alguém fosse um country manager exato eu acredito muito que a área de negócio tem que ter pessoas ali daquela nacionalidade daquele país que entenda a cultura que entenda ali quais vão ser as barreiras ah mas eu quero a minha área de desenvolvimento de produto né a minha tecnologia o meu produto no Brasil ok mas eu preciso estar muito alinhado com o business até porque o câmbio vai favorecer ou desfavorecer em termos de desenvolvimento sim um dev brasileiro custa em real e você vai receber lá fora em dólar ou em qualquer outra qualquer outra moeda isso aí mas a então nos primeiros passos de internacionalizar a gente falou aqui de produto que endereça alguma dor country manager pra ter ali a nuance local existe alguma recomendação em termos de distribuição então você falou de embaixadas você falou de programas que vão te dar esse primeiro acesso qual que é o qual que seria o padrão ouro ali pra você chegar num país e já ter sucesso de embarcar numa dúzia ou num número qualquer de clientes networking contatos network levar levar um um case né então a gente aqui no Brasil consegue por exemplo lá no meu no meu cenário dentro do banco útil a gente atende muitas multinacionais então o ideal é que depois dessa fase de estudo que não vai pular essa etapa então por mais que o cliente falou que ele topou ali ser o seu piloto não pode pular a parte de pesquisa de viver ali uma temporada de se conectar com hubs de inovação que facilitem essa jornada até a abertura da empresa naquele país então não pulando essas etapas eu acho que já ter um piloto conta muito né do que você de repente estruturar toda sua empresa lá montar todo o seu time seu escritório validar ali a sua prova de conceito e não ter um cliente né e ter que ficar correndo então eu tentaria já sair com alguma coisa engatilhado pra tentar ter um piloto quando chegar já colocar mãos a obra mãos a obra e o networking eu acho que é essencial então se conectar com empresas de lá procurar as conexões corretas né não só ir pelos casos de sucesso mas em sucessos também eu acho que vai diminuir a chance do erro né eu acho que o erro vai ser inevitável você vai acabar errando aqui ou lá só erra quem trabalha né quem tá disposto a fazer alguma mudança o erro ele vai ser inevitável mas eu acredito que economiza muito tempo e dinheiro dessa forma com certeza aqui a gente trouxe até alguns dados acho que legais pra complementar uma pergunta que eu queria te fazer tá de acordo com os dados da FIS Global o Brasil é um dos países de pagamento mais digitalizados do mundo acho que a gente falou bastante disso aqui né os consumidores são alguns dos mais propensos a utilizar novas tecnologias acho que tem essa abertura muito da população e aí segundo os dados da SBVC 33% dos consumidores afirmam que utilizam PIX como meio de pagamento principal que é o que a gente falou né que hoje é um principal meio de método de pagamento do brasileiro nas compras online obviamente especialmente através do celular e os outros 33% afirmaram que já ter usado alguma criptomoeda como meio de pagamento o que você diria que talvez tanto a eficiência com que implementamos essas tecnologias quanto a adesão dos nossos consumidores são os elementos que tornam as fintechs brasileiras diferenciadas em relação a inovação e pioneirismo quando se fala internacionalização é o nosso pioneirismo ele vem aí desses dois pontos que eu falei né que você comentou os números do PIX então o PIX ele ele está sendo visto pelo mundo né a gente até brincou ontem eu estava num evento a gente até brincou que a curva de de aderência do PIX ela estava graças a Deus não mais mas igual o coronavírus né então subia num exponencial espero que não tenha uma vacina para o PIX mas para coisa mas por um bom motivo né então a gente vê uma crescente muito rápida né e isso com certeza reflete mundo afora sim e o Open Banking que é o nosso Open Finance agora então a partir do momento que a gente criativos que somos desenvolvemos uma ideia e operacionalizamos essa ideia né o Brasil ele é muito bem visto lá fora como área financeira para saber operacionalizar colocar a mão na baça trazer a dor desenvolver testar validou vender escalar então o brasileiro ele tem uma facilidade de operacionalizar isso é ouvindo ali nessa missão do Reino Unido falando então é uma visão de fora sobre nós aqui dentro e a gente tem que saber aproveitar isso eu acho que a gente só tem uma aderência tão grande porque a gente foi numa dor a gente foi num problema né a gente não criou algo mais do mesmo né que a gente costuma falar então eu acho que toda empresa toda fintech quando está disposto a desenvolver algo ela precisa ir no diferencial ela precisa ir aonde o problema existe e existem muitos problemas existem muitas ideias e saber operacionalizar isso então eu acho que a aderência ela é muito grande quando ela de fato ela resolve uma dor então o PIX por exemplo a gente vê um movimento de um aumento de inclusão social muito grande acontecendo a partir do PIX dos bancos digitais então a gente sai daquele modelo tradicional onde só tinha conta corrente nos bancos tradicionais pessoas de classe social um pouco mais elevada e com a facilidade de abrir uma conta no banco digital ali com poucos cliques baixando um app o banco digital e o PIX traz essa inclusão financeira que sozinha não vai resolver o problema a gente tem vários pontos atrás ali de educação financeira enfim porque muitas pessoas acabam abrindo a conta do banco mas elas usando o PIX mas elas não estão inseridas no sistema financeiro como um todo mas aí assunto para outro é assunto longo senão a gente vai vai e não para mais aqui e aí bom falamos de produto falamos de dor falamos de distribuição o que que pode você falou do premortem de fazer um o que que os outros deram errado para você não cair nas mesmas armadilhas o que que mais existe que o empreendedor deveria se preocupar de DPR legislação local quais são os pontos aqui o checklist de legal vou internacionalizar escolhi meu país já tenho um piloto já tenho uma dor já tenho um cheiro de canal de distribuição o que que eu preciso me certificar ali que não vai ser meu calcanhar de Aquiles regulação né eu acho que principalmente para Fintech a gente tem que andar com o regulador aqui do nosso lado almoçar jantar tomar café dormir com ele se possível então a gente tem que ter muito claro qual é o direcionamento na questão da regulação que o nosso business precisa se adequar naquela localidade então não é porque existe a facilidade que a gente consegue desenvolver uma tecnologia que resolve uma dor que eu tenho que deixar o compliance do lado então ainda dentro de da fase análise estou analisando eu fui lá olhei o regulador entendi aonde eu preciso entrar me encaixar aqui o que que eu vou ter que quais são os reports que eu preciso fazer quais soluções de tecnologia eu tenho que contratar para já muitas já tem pronto né quando a gente fala de core bancário se não é algo muito diferenciado no mercado para mim na minha visão faz sentido a gente contratar a keytech fazer algumas parcerias para não sair reinventando a roda e perder tempo e dinheiro então passar dessa fase de olhar e entender o que a gente precisa fazer é diferente você saber o que você tem que fazer e você fazer na prática mesmo ali no dia a dia né então durante esse movimento de o marketing comercial está indo atrás dos clientes a gente tem um produto desenvolvendo compliance ele tem que andar lado a lado com o regulador de qual país seja então é algo importante a gente vê isso muito aqui no Brasil com banco central CVM etc então eu imagino que em outras localidades também tenha mais ou menos a mesma complexidade aí você se preocupa com o teu cliente em pegar mais um piloto em pegar mais uma uma funcionalidade nova que vai endereçar e deixa a cozinha deixa o compliance deixa a parte regulatória ali próximo mas também com APIs e ferramentas especialistas contribuindo isso e aí a dificuldade do empreendedor que você falou Fê eu não posso assim a primeira coisa que me vem a cabeça time pessoas mão de obra então eu acho que é uma é um passo muito importante que bem planejado bem estruturado com alinhamento muito claro que envolve propósito cultura de empresa várias outras coisas vai determinar ali grande parte do sucesso ou do fracasso então a gente encontrar pessoas boas de mercado às vezes na maioria das vezes dependendo da urgência que já tenham muita experiência naquilo principalmente na parte de regulação é o que vai determinar ali o sucesso ou o fracasso a gente não pode deixar fora do checklist ali pra não ter problemas lá na frente na minha visão você precisa acelerar a tua curva de aprendizado dado o mercado que você tá então você tá entrando no mercado britânico ou holandês ou qualquer coisa do tipo como é que eu faço pra não entrar a faixa branca né como é que eu faço pra já entrar com alguém que deixa alguém me pegar aqui do ladinho e me guiar Exato faz toda a diferença aqui no Brasil é assim também então você às vezes nascer grande já conta muito faz muita diferença faz diferença e nascer grande o que eu digo não é só nascer grande no nome é você já nascer grande ali no que você tá disposto a fazer empoderado como autoridade naquele determinado segmento naquele determinado assunto com grandes clientes na base eu acho que isso conta muito É isso Bom, acho que a gente já tá quase chegando ao fim Ah, que pena Se deixar a gente ficar horas Tem muito assunto né a gente vai a gente tem que tentar fazer o máximo de esforço pra manter o foco no tema senão a gente vai saindo Maria, a BFintech ajuda de alguma maneira nesse software Ajuda Ajuda A gente tem agora inclusive em novembro acontece o Web Summit em Portugal e a gente tem parceria com um hub que conecta as empresas brasileiras então a gente como a BFintechs a gente seleciona ali as fintechs que tem interesse em estudar o mercado europeu e aí Portugal é uma porta de entrada né normalmente é uma porta de entrada pra Europa normalmente as fintechs não ficam muito por lá mas entram por ali e a gente tem alguns sim então quem quiser procurar a gente pra saber mais é um bom caminho também então a gente tem essas parcerias que facilitam muito tudo isso que a gente comentou aqui né conectar nos órgãos que já vai dar uma visão melhor acelerar um pouco e trazer informações relevantes pra tomada de decisão é o Connect Hub é a nossa parceria então é só te mandar um Whatsapp ali manda 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 um Linkedin manda um Linkedin você quer me matar né Felipe eu já não dou mais conta deixa o Whatsapp aqui ao vivo né atenção liga pra 11 Linkedin é um pouco mais institucional o meu marido a minha mãe até meus filhos mãe eu mando mensagem você demora pra responder eu calma gente mas não cheguei lá ainda vocês estão lá no topo da prioridade mas é o meu tempo de resposta é muita agilidade tem dois modos 45 segundos ou 45 dias olha que SLA é esse legal gente a gente que chegou mais ao fim chegou ao fim de mais esse episódio e aí eu queria te agradecer demais acho que pela sua pela forma como você explicou tudo aqui pra gente acho que ficou bastante claro eu aprendi algumas coisas que eu não sabia espero que tenha contribuído achei que foi bem bacana o Felipe também agradecer aí pela parceria de estar junto com a gente no podcast e aí acho que a gente conseguiu explorar os desafios e oportunidade que as fintechs enfrentam ao expandir globalmente acho que você trouxe pontos extremamente relevantes aqui muitos deles básicos mas acho que é o básico que nem todo mundo nem todo mundo olha é aquele papo sem kimono exato muito bom e acho que é isso muito legal foi muito bom foi ótimo obrigada Lê obrigada Vindia pelo convite Felipe que é ITEC foi um prazer adorei falar com vocês muito legal né pra você que está agora na sala do lado acompanhando o evento temos ainda mais alguns episódios e pra você que acompanha a gravação manda um link redinho pra Mariana perguntando como é que internacionaliza vai lá na KITEC pergunta como é que a gente faz pra regulação vem aqui pra ler também conversa um pouco de meios de pagamento e a gente aguarda ansiosamente para o próximo episódio vou obrigada valeu valeu gente